Olá galera! Aqui é a Rea e o nosso zumborz, um game divertido pra vocês meu povo! aqui na casa da professora malvada é a Misty a véia é a Misty a véia, é ela mesma que animação hein Renatinha, ela mesma que está todos os dias aqui no canal galera nos alegrando e nos assistindo às 3 da tarde e às vezes também 1 da tarde, belezinha, belezura quer deixar uma dica e aparecer aqui no canal como fez a inscrita de hoje é muito fácil, muito simples é só deixar aqui nos comentários ou mandar para dicasrenatinha arroba gmail.com belezinha? Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela ó, é do canal Mundo da Carol Fofa, eu descobri um bug para entrar naquela porta do porão, você vai precisar de uma escada de ir para comprar a chave dourada você coloca a escada na porta que deve ser a do porão né gente pega a chave, usa a chave pega as armadilhas, coloca ao redor da escada ó, é complicado né mas vamos ver vamos ver se a gente consegue atrai a véia beleza sobe em cima que ela vai cair na armadilha e vai abrir a porta lá dentro meu Deus do céu vai dar um lindo cachorrinho com gato gente, vai ter um cachorrinho e um gato eu testei, deu certo, faz por favor ó, Mundo da Carol Fofa um beijo é complicado ela falou que testou e deu certo então vamos tentar porque se ela conseguiu a gente tem que descobrir aí abrir a porta do porão achar um cachorrinho e um gatinho minha nossa senhora galera, como a gente vai achar um cachorrinho e um gatinho eu vou deixar de palavra secreta animal, belezinha e as primeiras pessoas a comentarem animal vão ganhar um belo coração vai ter que deixar também o que? o que? o likezão, meu povão deixou aí o likezão? comentou animal? então bora pro game bom galera, como a gente vai ter que atrair a véia então não adianta eu escolher pode ser qualquer fase eu vou escolher a do vestido beleza, fase do vestido escolhida galera, agora a gente tem que torcer pra sair a chave dourada senão eu vou ficar aqui até sair a chave dourada, beleza? bora lá espero que saia de primeira a chave dourada galera, essa chave nem sempre sai ela é difícil ela não é moleza esa vamos ver se vamos dar a só oh, de primeira beleza, vou equipar então beleza galera pelo que eu entendi o que a gente vai precisar? armadilha, certo? escada chave dourada e atrair a véia primeiramente a gente vai colocar a escada vamos apontar a chave dourada e pôr pra usar vamos colocar as armadilhas em volta da escada pegar aqui e aí vamos atrair a véia pro porão é muita coisa pra fazer de uma vez só é sim mas se o mundo da Carol Fofa falou que dá é porque dá um beijão aí muito obrigada pela dica mundo da Carol Fofa vamos ver ai meu Deus que véia já tá vindo vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa super dica aí da Carol beleza galera? olha, deixa eu ver onde a véia tá indo acho que ela não tá vindo não então já vou direto opa opa beleza, beleza já vou direto lá pro porão ela tá subindo então já peguei tudo aqui galera então a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar essa escada eita Lele que nem sempre é fácil de posicionar né galera ó, vamos ver se agora vai ah, lascou lascou cadê a lasqueira da escada? eu vou ter que pegar outra escada opa peguei não, abri alguma porta ah, tá aqui beleza, foi vamos lá vamos tentar agora colocar aqui a escada certinho galera gente, tá muito difícil às vezes eu consigo de primeira colocar essa escada e às vezes eu me lasco vamos lá foi, foi de primeira de primeira nada Renatinho usei a chave ó beleza a chave tá ativada eita velha já tá vindo deixa eu ficar aqui em cima pra ela não me pegar ela não vai me pegar ela não vai me pegar beleza ela foi pra lá beleza, beleza, beleza vamos colocar melhor a escada já usei a chave ah, lasqueira de escada eu sabia que não ia ser fácil galera eu sabia, eu sabia ó eu não sei nem como é que a menina conseguiu gente que é difícil hein eita eu taquei a escada nela galera a escada foi nela vocês viram de alguma forma a escada foi nela e agora como é que eu vou achar a escada galera não sei onde essa escada foi parar eu vou ter que ir lá fora pegar outra escada gente porque a escada pelo visto tá aqui em algum lugar que ela até fez ah eu opa tá aqui que eu vi tá aqui ó a escada ela tá aqui o que eu vou fazer eu vou subir pra pegar galera eu vou subir pra pegar então a gente já colocou a escada já subiu nela e já usou a chave só que a gente agora tem que posicionar as armadilhas e trazer a véia pra cá cadê a escada gente que eu vi gente do céu eu to viajando não to vendo nenhuma escada galera eu vou pegar a escada da sauna gente vou pegar outra escada beleza vou pegar essa escada daqui pra gente poder levar pra lá pro porão gente senão não vai dar certo não beleza vamos lá tô tentando aqui de todas as formas galera mas não tá fácil não ó beleza oh meu deus eu vou até ah e agora gente eu vou lá pela frente olha eu vou falar pra vocês um dos bugs mais difíceis que a gente já tentou fazer aqui hein mas a gente vai conseguir vamos lá eu vou lá agora pela frente aproveitar que a véia tá vindo aqui por trás e vou tentar deixar essa escada lá e colocar as armadilhas lá pra gente poder atrair a véia mas eu acho que não vai ser fácil gente mas eu quero muito ver se a gente acha esse cachorrinho esse gatinho aí hein será galera será que essa é a técnica pra abrir a porta do porão Carol disse que conseguiu né se ela conseguiu tem chance da gente conseguir também galera então vamos lá beleza agora eu coloquei certinho tá agora eu vou colocar as armadilhas embaixo ó vou colocar uma aqui certo e vou colocar deixa eu pular aqui vou colocar ué o que que abriu ali que apareceu o vermelho ah é a porta tá eu vou colocar essa aqui eita não foi tá eu vou comprar umas galera e vou sair atirando pra tudo que é lugar beleza pra ver se dá certo porque agora tá difícil as coisas a gente vai voando as armadilhas vão voando tudo né vamos ver eita caiu uma em cima de mim vamos ver é tá cheio de armadilha por aqui gente alguma ela vai cair não é possível deixa eu jogar pra trás meu deus ela tá vindo vai 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 ela tá vindo tá ela tá vindo agora vem ela vai cair na armadilha cadê ela gente ela não caiu na armadilha eu vou tentar tacar a armadilha nela porque aí abriria a porta né vai ai lasqueira ó desci gente não tá fácil não porque ela não tá caindo na armadilha de jeito nenhum ela tá lá embaixo achando que a gente tá lá embaixo eu vou tentar colocar outra armadilha aqui mais perto vamos ver mas não tá fácil de colocar as armadilhas nos lugares gente a armadilha ela não não posiciona mais que nem ela posicionava né deixa eu pegar várias e aí eu vou jogar pra trás vamos ver se aqui vai tá vendo gente às vezes vai pra frente às vezes não vai ó agora ficou boa beleza eu vou tentar jogar uma aqui também ó vamos ver se a gente consegue beleza gente tá cheio de armadilha em volta da escada como ela mandou agora vamos só esperar pra ver se a professora malvada vai aparecer por aí ó tá cheio de armadilha e aí se ela aparecer ela vai ter que descer né pra vir atrás da gente a gente sobe na escada ela cai na armadilha tá cheio de armadilha em volta da escada e a gente conseguiria abrir a porta do porão essa é a teoria né vamos ver se a gente vai conseguir mundo da Carol fofa deixou essa super dica aí pra gente vamos ver se a gente vai conseguir ela tá descendo já gente assim que ela estiver descendo ali eu vou subir correndo na escada e torcer deixa eu colocar mais umas armadilhas aqui pra garantir galera ó tô cheia de grana mesmo um dois três e ela tá vindo ó ela tá vindo quando ela vier eu vou pular na escada e sair correndo galera ó tá vindo beleza não caiu nenhuma armadilha não é possível não é possível galera e a minha escada tá caindo meu Deus do céu vou ter que deixar mais armadilhas aqui gente ó vou ter que ó meu Deus ela tá lá em cima vindo atrás de mim vai lasqueira gente eu não sei porque essas armadilhas não tão caindo certo deixa eu jogar pra trás ó se eu jogar pro alto eu acho que ela cai bem em cima então vou tentar jogar uma bem aqui pro alto vamos ver e aí a gente vai esperar ela beleza ó agora tá cheio de armadilha por aqui gente não é possível que essa véia não vai cair porque até eu cair agora a gente tem que esperar ela vir no porão tá cheio de armadilha aqui não é possível que ela não cai nenhuma vou jogar uma pra lá e vamos ver se ela vai vir pra cá galera não é possível agora tá com muita armadilha gente deixa eu pôr uma aqui ó vou colocar uma bem aqui vamos 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 vou jogar pro alto e sair correndo pronto agora gente acho que vai tá difícil até de eu passar pra lá ó ai quase que eu caí na armadilha beleza tá cheio de armadilha no meio do caminho não é possível que ela não cai em nenhuma galera agora a gente vai ter que esperar ela vir até aqui descer eu acho que ela vai descer e se a gente não consegui agora eu vou desistir porque tá muito muito difícil eu fiz tudo ativei a chave coloquei a escada galera coloquei um monte de armadilha então agora é só se ela cair na armadilha gente se ela não cair já era não tem muito o que fazer eu enchi de armadilha aqui ó ela tá vindo galera vamos esperar e se ela cair na armadilha vai abrir a porta do porão que ela falou né beleza caiu 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 em duas armadilhas caiu em duas caiu caiu em três galera até ficou se agachando caiu mas não tô vendo nenhuma porta do porão aberta galera nenhuma e ela caiu nas armadilhas eu fiz tudo certinho tá vendo ela tá bugada caída na armadilha eu vou tentar aqui mas ela deve acordar e me pegou é galera não deu certo Carol ensina aí o que eu fiz de errado gente deixa muito like se inscreve no canal ativa o sininho e nos vemos no próximo game